Olá pessoal, tudo bem? Sou Yali Barros, a Hiper Organizada, e o vídeo de hoje é sobre mancha branca no blindex do banheiro. Bom, eu tenho certeza que tem muita gente que fica doida com essas manchas, né? Que já tentou diversos produtos e não conseguiu tirar a danada. Então vamos lá, tá? Como vocês podem ver, tá? Aqui dá pra vocês perceberem que tem mancha branca enorme, né? Em boa parte do blindex. Só que eu fiquei assim uns três meses tentando produto de limpeza, né? Produto pra uso doméstico de limpeza e nada resolveu. Eu tentei todas as misturas caseiras que vocês podem imaginar. Quando a mancha não sai nem com produto pós-obra, ela não é uma mancha de sujeira. Ela é uma mancha que está por dentro do vidro. Por isso que ela não sai. Você vai tentar de tudo e ela não vai sair. Então eu comprei um adesivo, um jateado, no site da Tacolado Adesivos. Eles têm diversos modelos de adesivos pra vidro, pra parede. Esse é específico pra vidro, claro, porque eu vou colocar no blindex. E eu vou fazer a aplicação, vou tentar mostrar pra vocês, né, como é fácil aplicar e como que vai ficar o antes e depois. Bom, agora eu vou fazer a aplicação do adesivo, tá? E vem num bolinho já prontinho pra aplicar, né? Pra adesivar. Então, agora eu vou me aventurar aqui no blindex. Vamos lá? Tchau, tchau. Pessoal, eu amei o resultado. Tô hiper satisfeita. O adesivo, ele tampou 100% aquelas manchas horrorosas que me incomodavam tanto, tá? E parece, na verdade, que é do box, né? Fica tão bem aplicado, assim, a aplicação é tão fácil, rápida e não tem sujeira, tão facinho que parece que é um detalhe do box, né? No caso, meu adesivo, ele é jateado, tá? Não sei se vocês conseguiram perceber, visualizar 100% como eu que tô aqui ao vivo e a cores, tá? Mas ele é jateado e ele tem um desenho de folhagem e ajuda, na verdade, a disfarçar a imperfeição do vidro, tá bom? Eu vou deixar todos os contatos da Tacolado aqui no box de informação, tá? O Instagram deles também. Foi o local onde eu comprei. A entrega foi bem rápida e eu estou muito satisfeita, tá, jóia? Eu espero que vocês também tenham gostado. Fiquem com Deus, sigam o Hiper Organizado também lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!